Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá, bem-vindo a mais um giro de notícias do canal Márcio Novaes. Notícia urgente. Luto no Brasil. Morreu Eurípides Jorge da Rocha Filho, prefeito de Cássia dos Coqueiros, São Paulo. Ele faleceu após ser internado em Barreto, São Paulo. Em tratamento contra o câncer, o prefeito teve complicações após uma cirurgia, segundo informou a assessoria do político. Nós lamentamos o falecimento de Eurípides Jorge da Rocha Filho. Vamos agora para a segunda e última notícia. Acaba de chegar notícia. Depois de descansar na Bahia, o novo presidente Lula retorna a São Paulo. O primeiro desafio do presidente eleito é levar adiante os ajustes necessários no orçamento de 2023, deixado por Bolsonaro. Também está previsto que ele participe da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.